Olá pessoas, eu sou o Bruno de Palme e hoje a gente vai ver sobre as espadas usadas pelos samurais japoneses e não era só a katana. Vem comigo! Fala galerinha, que da hora fazer esse vídeo, sério, eu tava pra fazer esse vídeo há um milhão de anos e agora finalmente vou falar sobre as espadas japonesas, as espadas que os samurais japoneses usavam contar um pouco da história, como elas eram feitas, se katana era katana, katana, se era a única espada que eles usavam não, não era, cara, a história das espadas japonesas é muito, muito, muito legal então vamos ver aí que elas eram muito famosas por suas lâminas de aço curvas, fortes e flexíveis com um único, mas super afiado fio de corte elas foram produzidas aí a partir do século 8 d.C. e simbolizavam o elevado status dos samurais na sociedade japonesa muitas dessas espadas passavam de pai pra filho durante séculos felizmente, várias dessas espadas medievais japonesas sobrevivem em museus de todo o mundo e várias delas são até listadas como tesouros nacionais oficiais do Japão vamos ver mais sobre tudo isso, mas antes, antes, já sabe curte, comenta e compartilha esse vídeo aqui pra ajudar o Caverna Medieval a crescer se inscreve se ainda não é inscrito e eu quero falar do grande parceiro do Caverna Medieval a loja Tenda Medieval, porque lá, além de várias coisas sobre a Idade Média você pode comprar decoração, idomel, caneca, machado, escudo, um monte de coisa você pode comprar várias espadas lindas e maravilhosas e principalmente, katanas cara, você tá curtindo One Piece? tem várias katanas de One Piece principalmente a espada do Zoro a Ho-Honô-Ado cara, olha que incrível e é espada de qualidade inclusive, eles tem lá na Tenda Medieval o conjunto de katana, wakizashi e tantô que a gente vai falar hoje nesse vídeo aqui então cara, você vai aprender sobre as espadas medievais japonesas nesse vídeo aí você termina o vídeo pega o cupom do CAVERNA que te dá 10% de desconto clica no link aqui embaixo e já vai comprar o seu kit de espada japonesa dos samurais pra botar na sua sala e ficar lindão mas antes da gente falar sobre as espadas japonesas medievais de fato, a gente tem que falar sobre as espadas na mitologia japonesa porque uma espada é um dos três objetos sagrados do shintoísmo e compõe as insígnias imperiais japonesas segundo a lenda, Susanoo, o deus da tempestade do shintoísmo matou uma serpente gigante chamada Yamato Norochi ou Koshi que aterrorizava a província de Izumo do ventre dessa criatura morta Susanoo descobriu a espada especial ou a Kusanagi que é também a cortadora de grama essa espada foi presenteada a sua irmã Amaterasu que posteriormente deu ao seu neto Ninige que foi o primeiro ancestral da família imperial japonesa então segundo essa lenda japonesa foi assim que as espadas chegaram no Japão dessa forma, a espada se tornou parte das insígnias imperiais japonesas além dessa lenda, existem várias outras onde as espadas recebem aí vários nomes muito loucos como a lâmina estendida do ponto celestial a corta barba e o ceifador de grandes lâminas várias espadas especiais eram consideradas Kami ou espíritos shintoístas mas nem sempre a espada era considerada aí só uma arma de destruição é muito comum ver na arte japonesa muitas vezes segurando aí uma espada na mão direita a espada da felicidade um símbolo da abundância dos céus apesar da longa história da espada na mitologia japonesa ela não era comum no campo de batalha japonês sendo o arco e flecha a principal arma nos campos de batalha por séculos isso aí durou até as invasões mongóis no final do século 13 depois de cristo que deram às espadas a oportunidade de brilhar em um campo de batalha que agora era muito mais violento e brutal como nunca antes o Japão tinha visto as longas e super afiadas espadas japonesas provaram ser muito mais eficazes do que as curtas espadas mongóis e nem a armadura leve dos invasores conseguiu resistir aí a temível lâmina cortante da espada samurai na verdade espadas já eram usadas no Japão desde a antiguidade mas eram do tipo de lâmina reta e usadas para perfuração no entanto durante o período do Heian que foi do século 8 ao 12 e com o surgimento dos samurais foi a espada curva e afiada que eles carregavam que fez a habilidade de esgrima japonesa atingir seu auge vou deixar aqui um vídeo sobre o Japão feudal para você entender melhor tudo isso embora os samurais não tivessem escolas aí especiais em treinamento de samurai já existiam escolas especializadas no treinamento da esgrima com espada cortar um objeto com um único golpe era o que era mais praticado nessas escolas e os espadachins usavam de tudo como alvo bambu, esteiras de tatame ou feixes de palha inclusive existia aí uma lenda provavelmente muito real de um hábito terrível dos samurais chamado de tsujigiri acho que eu falei certo ou cortar na encruzilhada o samurai basicamente testava o fio da sua espada decapitando quem passasse a beira da estrada bizarro ah tá passando ali deixa eu ver se a minha espada tá boa mesmo aliás bora discutir uma coisa aqui fundamental para esse vídeo a minha pronúncia do japonês é uma merda com certeza eu não sei falar japonês então eu vou falar aqui katana no vídeo beleza mas pode ser katana? pode com a proximidade que os portugueses tiveram aí com os japoneses desde o século 16 a palavra katana foi europeizada se a gente pode falar isso então katana ou katana estão ambas corretas sem tretas e brigas aqui galerinha beleza? vamos ser da paz aí kumbayá vamos todo mundo se abraçar posso falar katana posso falar katana posso falar os termos em japonês tudo errado tá tudo maravilhoso beleza? um beijo no coração de todo mundo aí então voltando nessa época aí do século 16 que a gente tá falando as espadas foram totalmente associadas aos samurais a partir de 1603 quando Tokugawa Ieyasu se tornou o governador incontestável e absoluto do Japão o vídeo lá do Japão foi dar pra você entender melhor o Tokugawa promoveu aí uma paz duradoura através de muita porrada a paz através da porrada conhecida aí como período Edo que é o período da longa paz do Japão proibindo que qualquer pessoa fora da classe guerreira carregasse armas isso foi aí uma estratégia tentada por seus predecessores e ficou conhecida como a caçada as espadas katanagari quando autoridades garantiram que ninguém fora do exército do governo possuísse espadas arcos lanças ou mosquetes isso aí pra evitar que alguém tirasse Tokugawa Ieyasu ou seus descendentes do poder isso te lembra alguma coisa de hoje em dia? só vou deixar no ar só... passou já foi embora assim apenas os samurais poderiam ter espadas o que ligou essas duas figuras para sempre o samurai e a sua espada que basicamente era o único cara que poderia segurar uma espada beleza mas antes da gente continuar a falar dos tipos de espadas entre eles a katana bora saber como elas eram feitas as lâminas de espada dos samurais eram feitas aí em oficinas especializadas usando aço em um processo de fabricação que remonta ao período Nara do século VIII o aço era trabalhado por mestres habilidosos que controlavam cuidanosamente o teor de carbono dentro do metal em várias partes diferentes da lâmina para obter aí a maior resistência e flexibilidade como explicado aqui pelo historiador William E. Deal que pode falar melhor do que eu durante o período Nara essas lâminas tecnologicamente avançadas eram feitas de aço densamente forjado martelado dobrado e soldado várias vezes para criar aí uma estrutura de aço de flexibilidade e integridade superior devido a esse processo as lâminas de estilo japonês tem uma estrutura complexa em multicamadas semelhante aí a uma madeira com um aço de menor teor de carbono que era mais flexível e resistente em camadas com uma superfície externa mais dura e quebradiça que é excepcionalmente durável a diferença no teor de carbono do aço e a posição dos metais contrastantes também resultavam na característica curva das espadas japonesas assim resumindo a espada tinha dois metais diferentes um mais flexível para o corpo e um mais duro para a lâmina o que fazia a lâmina se curvar na têmpera e fazia o fio das espadas japonesas serem muito mais afiados e em teoria durarem para sempre um metal de qualidade era difícil de encontrar no Japão então fazer uma espada japonesa era tão difícil tão difícil que os ferreiros tinham uma posição social elevada e eram admirados sendo até muitas vezes considerados figuras místicas do budismo uma vez que o ferreiro terminava essa lâmina ela era entregue a um afiador e polidor que usava diferentes graus de pedras com água para obter uma lâmina brilhante e isso demorava muito tempo horas dias meses para fazer uma espada a produção das espadas japonesas eram incentivadas pelos imperadores e a elite japonesa então grupos e associações começaram a se formar os ferreiros eram conhecidos coletivamente como bancaji mais ou menos como as guildas medievais existiram até escolas para a fabricação dessas espadas com a escola do ferreiro Gotoyujo que durou aí 400 anos esse é o maior exemplo de escola de katanase e outras espadas japonesas com todo esse cuidado e atenção combinados aí com a expertise técnica em trabalhar o aço podemos dizer que as espadas japonesas estavam entre as mais finas e afiadas já produzidas no mundo medieval as espadas japonesas eram muito procuradas na China onde podiam ser vendidas aí com lucro de até 500% já vimos que as espadas dos samurais eram ligeiramente curvas mas as suas lâminas variavam em comprimento cada uma para um uso assim ficou comum os samurais carregarem duas espadas uma longa e uma curta este par ficou conhecido como daishô e geralmente eram feitas em par as duas espadas com a cor e a decoração combinando a espada mais longa era a chamada de katana a famosona e tinha uma lâmina de cerca de 60 centímetros e a espada mais curta era a chamada de wakizashi e tinha aí uma lâmina de 30 centímetros ambas as espadas eram usadas com o fio de corte voltado para cima e a espada curta era a que os samurais usavam quando estavam dentro de casa ou em ambientes apertados antes de existir a espada katana existiam ainda duas espadas maiores a espada de cabeça de martelo que tinha um pomo especialmente pesado para poder equilibrar o grande comprimento da lâmina e a tashi que tinha uma lâmina de até 90 centímetros a espada tashi era usada com o fio de corte voltado para baixo diferente da katana e era suspensa no cinto usando cordas enquanto os outros tipos de espada eram enfiadas no cinto os punhos das espadas ou tsuká eram feitos de madeira cobertos com a pele resistente de uma raia gigante samê e depois eram firmemente amarrados com uma trança de seda a lâmina era separada do punho por uma pequena guarda de mão circular ou tsubá o punhal muitas vezes uma obra de arte por si só poderia ser protegido por uma manga de metal ou fushi que poderia ser decorada assim como o próprio punho com cenas de paisagens e figuras em relevo de temas favoritos do guerreiro como leões e dragões um samurai também poderia carregar uma daga curta ou tantô como seu último recurso tanto as espadas quanto as adagas eram guardadas em bainhas laqueadas que poderiam ser altamente decoradas mas muitas vezes tinham um design mais minimalista as espadas finamente trabalhadas aí levavam muito muito tempo para serem feitas como eu falei e muitas vezes eram dadas como presente de gratidão aos samurais por seus senhores e depois elas eram passadas como herança para seus descendentes então as espadas não eram compradas de boa vem cara muito caro elas eram ganhadas muitas vezes e uma espada passava de samurai em samurai de geração em geração por centenas de anos é por causa disso que você vê frequentemente uma katana uma wakisashi e uma tantô empilhadas em suportes e estandes exibidas aí principalmente nas casas japonesas no principal cômodo da casa mostrando ali as espadas como um símbolo de orgulho e status então cara era o maior orgulho da família ter aquelas três espadas ali que muitas vezes passaram de geração em geração por séculos só que com a chegada das armas de fogo europeias no século XVI principalmente vindas aí dos portugueses as espadas japonesas caíram no desuso assim como as espadas medievais no entanto tanto a história como o folclore que estavam associados às espadas japonesas durou muito mais do que seu uso prático em batalha até hoje essa cultura existe no Japão e aí curtiu esse vídeo então eu fiz outro explicando tudo sobre as espadas medievais é só clicar aqui valeu curte e comenta esse vídeo que tá incrível eu adorei fazer esse vídeo nos vemos amanhã no próximo vídeo falou ooooh ooooh